A Fundaz realizou uma exposição de orquídeas em São José dos Campos. O trabalho é o resultado de muita dedicação dos alunos de um dos cursos oferecidos pela instituição. Eles são alunos do curso de auxiliar de jardinagem e arranjos florais da sede da Fundaz, uma instituição mantida pela Prefeitura de São José dos Campos. A Fundaz atende crianças e adolescentes do município de São José dos Campos em situação de vulnerabilidade social. O curso segue a lei do aprendiz e tem tanto aulas teóricas quanto aulas práticas. O programa aprendiz atende crianças de 15 a 18 anos. O programa é iniciar o jovem no mercado de trabalho, quando você oferece para ele uma formação de iniciação profissional em ação complementar, com diversos cursos, tanto na área de elétrica, mecânica, auxiliar administrativo e, no caso de arranjos florais, paisagismo e jardinagem. O Núcleo de Manutenção de Aras Verdes da Fundação e Aújo, União Joseense de Orquidófilos, foram os responsáveis pela sétima exposição de orquídeas realizadas no Parque da Cidade de São José dos Campos. Hoje, aqui nesse espaço, a gente está com mais de 150 espécies de orquídeas diferentes. Algumas da União Joseense de Orquidófilos e outras da própria Fundaz. Célia é uma das colecionadoras. Ela tem cerca de 200 espécies diferentes e afirma que cultivar orquídeas é algo muito simples. É a coisa mais fácil que tem desde que você descubra o que ela precisa. Ela precisa de pouca água para não desidratar. E o ar, né? Se ela tem passagem de ar natural e tem luz suficiente, não precisa de mais nada. Pessoas que acham difícil cuidar de orquídeo, o que a senhora fala? Eles aprendem, eles aprendem. Pode ir trabalhar, que aprende. Elas são exóticas e com cores vivas prendem a atenção não só dos alunos, como também a dos visitantes. Rafael está iniciando uma coleção e dá a dica de como cuidar de uma planta. Essas orquídeas, elas gostam de sol. Mas tem orquídeas que não gostam, por exemplo. Se você pegar uma orquídea que gosta de sol e pôr na sombra, ela vai ficar com uma folhagem bonita, verdinha assim, só que não vai dar flor. Então, se você pôr ela no sol, ela vai ficar um pouquinho mais amarelada, mas vai dar flor. Durante os três dias, o público pôde apreciar plantas de colecionadores e as cultivadas pelos alunos. Eles participaram também de oficinas gratuitas para entender um pouco mais sobre o cuidado com as orquídeas. Tem umas cinco que eu ganhei, comprei algumas. Aí eu queria replantar para cultivar, mas achei dificuldade. Daí eu me interessei na exposição para me aprender alguma coisa. Eu gostei. Para eu que não conheço muito, foi bastante clarecedor. A partir de agora, vai colecionar? Pretendo colecionar. Nós costumamos trazer o material, o vaso, o substrato, a planta. Explica para a pessoa como é que ela retira essa planta do vaso, como ela limpa essa planta, prepara a planta para o replantio. As oficinas têm como objetivo incentivar as pessoas ao cultivo da orquídea, porque às vezes a pessoa adquire uma planta e ela não sabe como cultivar e desanima. A novidade desta edição foi a criação de uma página na internet. Ele passa a ser uma fonte de pesquisa interna para os nossos garotos e também para a comunidade de uma maneira geral, para ter acesso a alguns cuidados básicos com as orquídeas, como melhor tratá-las, além de ter algumas fotos de algumas espécies, até para todo mundo reconhecer, começar a conhecer algumas orquídeas. Se você quer visitar a página na internet, acesse o site www.canteirodeprojetos.org.br barro orquídeas.